Já sofri com você Não dá mais Vê se me esquece Pois já tenho planos E você não se encaixa Já ficou no passado E eu vou mais além Não vou viver tudo de novo Pois eu já sei Pensa que me engana Pensa que eu choro Vai sonhando Vai sonhando Pensa que me engana Pensa que eu choro Vai sonhando Vai sonhando Pensa que me engana Pensa que me engana Pensa que eu choro Vai sonhando Vai sonhando Pensa que me engana 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 Legenda Adriana Zanotto